Porque dançar a dois é muito bom! Esboço do modo do Brasil O ambiente exige respeito O ambiente está forte, a nossa caminheira Nessa noite inteira vai dançar de dinheiro Aliados pelo artigo 120 Cavaleiro, o que será o seguinte? Subir na parede, cansar de recorar Pura na bebida, se vira e pagar Nozanga, um picada, de madeira no casal Prejudicando hoje o bom rio no dia amanhã Será destitulado e sensual Se balançar o modo, dá na mão de delegado Aliados pelo artigo 120 Cavaleiro, o que será o seguinte? Subir na parede, cansar de recorar Pura na bebida, se vira e pagar Apesar da obrigada, de maneira poucação Prejudicando hoje o bom rio no dia amanhã Será destitulado e sensual Se balançar o modo, dá na mão de delegado Ouço do mundo para o destino O ambiente exige respeito Se balançar o tempo, dá na mão de delegado Se balançar o tempo, dá na mão de delegado Ouço do mundo para o destino O ambiente exige respeito Se balançar o tempo, dá na mão de delegado Se balançar o tempo, dá na mão de delegado Ouço do mundo para o destino Ouço do mundo para o destino